Música Fala galera da mascada do Camigol, tudo beleza? Galerão, mais um vídeo no canal Chaves FC Games E hoje vamos para mais uma partida com o time do caralho Pra ver se a gente consegue trazer aí mais uma vitória na mascada do Camigol Não esquece de deixar aquele bom e velho like da mascada do Camigol E você que não é inscrito já sabe Vai aí embaixo, clica no se inscrever Que você vai estar recebendo infinitamente os vídeos do canal Chaves FC Games Então vamos ver aí qual vai ser o nosso adversário Já que no último jogo ali a gente perdeu de 2 a 1 já no primeiro jogo aí com o nosso time do caralho Então vamos ver se nesse segundo jogo a gente consegue trazer uma vitória aí A primeira vitória do time do caralho E ver se a gente consegue levar aí o time do caralho para o rumo à merda da primeira divisão Beleza? Procuramos ali, mas acabou não encontrando É meio complicado aí quando a gente tá com um time aí Ainda mais time do caralho É problemático, né? Mas é isso aí galera É mais uma série nova no canal Chaves FC Games Espero que vocês gostem E que deixem aí a opinião de vocês De jogadores e entrosamentos para melhorar aí o time do caralho Beleza? Vamos ver aí qual é o plantel do nosso adversário E ver se o time do caralho consegue aí trazer a primeira vitória aí Nessa décima divisão Porém com um plantel show de bola aí com o time do caralho Que é show de bola Vamos ver aí o time do caralho versus ali o Interreal Vamos ver qual vai ser a força do plantel dele aí Ele vem com classificação 76 Entrosamento 42 Tem Ronaldinho Gaúcho ali como atacante Lukaku Ramsey Então É um time que não é lá A zaga dele é muito fraca Mais fraca do que o nosso time do caralho não é Mas vamos torcer que esse time do caralho consiga ganhar para esse Interreal, né? Vamos ver aí se caralho consegue aparecer para fazer algum camigolaço Marica Que parece estar apresentando boas habilidades aí para esse time Vamos que vamos para mais um episódio aí O segundo jogo do time do caralho E lá vem o caralho já tocou para Cagawa Cagawa vem ali dominando Cagawa já cortou Mas sobrou para depois Depois bateu A bola passa ali mas não foi do jeito que a porras queria, né? E lá vem ali Rosa já cortou Já deixou um ali Rosa bateu A bola vai longe Muito longe, muito longe Vamos que vamos galera aí com o time do caralho E lá vem ali o nosso adversário Já cruzou para Ronaldinho E tira a zaga Mas vai sobrar novamente ali com Ramsey Ramsey vem ali e toca para Tuvalan 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 bateu a bola Passa e que gilete ali ainda foi Mas não achou nada, hein galera? E lá vem ali o time do caralho Com Delgrosso Delgrosso já cruzou na área Tira a zaga Bola sobra ali para Pinto Mas pega ali Rosa O boi velho Rosa Rosa vai ciscando Já tocou para caralho O caralho já está ali na grande área Ele não chuta Toca para trás para depois Depois vai bater Que defesa Vai sobrar ali para o Marica Caralho 1x0 para o time do caralho E ele novamente é o grande Marica Abre o placar para o time do caralho 1x0 aí E o grande Marica Vai se destacando nesse time do caralho Rumo à merda da primeira divisão E lá vem ali Ronaldinho ciscando Mas vem boquete No boquetão E já tira a bola Já sobrou ali para o boi Velho Caputo Caputo já litou Com a Marica Marica vai com caralho O nosso capitão O caralho bateu A bola passa ali perto E pede desculpa Para os restos do time do caralho O caralho Está aí como capitão Do nosso time do caralho E lá vem ali Caputo O boi velho Puto Caputo Mas e toque de puto Mas sobra para Deporras E o goleiro solta Mas já tira a zaga ali Já vem Parolo Parolo vem ciscando ali Já passou da linha de meio de campo Ele que não gosta de tocar para ninguém Já tocou para Ronaldinho Gaúcho Tuvalan Tuvalan já vem Toca ali para Ronaldinho novamente Ronaldinho vem ciscando E tira a zaga do time do caralho E lá vem o grande Pinto De 35 centímetros de altura Já tocou a bola ali Para Marica Marica vai ganhar na velocidade Não ganha E tira a zaga do nosso Mas que erro Marica vai fazer Na trave Mas que gol perdido Do time do caralho 45 minutos do primeiro tempo Já vem Rosa para a cobrança de falta Mateu A bola vai longe E não acontece nada Mas simplesmente nada 45 minutos do time do caralho Vai conseguindo aí Parece-me que a primeira vitória Estamos dominando Mas lá vem ali o nosso adversário Com o Lukaku Lukaku já se escovateu Gilete Gilete é o nome dele Para a grande defesa ali Na batida de Lukaku No canto Gilete vai buscar O nosso Bom Gilete Ele que gosta De cortar para os dois lados Lá vem bola na área ali Com o Nordeteveit É o nome do cara Nordeteveit Para Parolo Gilete E é fim de papo Aqui na primeira etapa O time do caralho Vai conseguindo aí Uma vitória parcial E vai dominando o jogo 11 finalizações Precisando as finalizações Está do caralho 36% Porém o nosso time Está pior do que o nosso Está um caralho ao quadrado Mas vamos aí Para a segunda etapa E ver se o time do caralho Consegue se manter E lá vem ali Lukaku Gilete Não fez nada Hein galera Vamos ver se o time do caralho Consegue Porque na estreia A gente perdeu Mas lá vem ali O nosso adversário Já tocou ali Enfiada para o Ronaldinho Mas que ali A zaga para o caralho O caralho já vem ali No domínio de bola Já faz a enfiada de bola Para Cagawa Cagawa bateu Que defesaça do goleirão Vai sobrar E é escanteio Para o time do caralho Time do caralho Metendo a porra No caralho aí No nosso adversário E lá vem ali Na cobrança Para Rolando Rolando Mas sobra ali Para Del Grosso Já sobrou Para Pinto Pinto bateu Tira a zaga Ali sobra Tira a zaga Novamente No nosso adversário Mas sobra para Lukaku E agora é problema Não Já é rapidinho Caputo já tocou ali Meu Deus do céu Sessenta e cinco minutos Do segundo tempo E já sobrou Para Caputo Caputo vai emendar Bom Meu Deus do céu Caputo Que que é isso Mopá 1 a 0 Para o time do caralho E nós vamos aí Por enquanto Com uma vitória parcial E lá vem ali Marica O nosso grande jogador Que tá se destacando Já o segundo gol dele aí Na Nessa divisão E lá vem ali Marica Marica vai bater E é prensado O chute ali 1 a 0 Para o time do caralho Você que tá acompanhando Galera Não esquece De deixar aquele Bom e velho Like Já vem ali A cobra Ança E tira E tira a zaga Ali o nosso Sobra A 0 Para o time do caralho E ele não podia deixar de marcar O bom e velho Caralho Da mascada Do Camigol Amplia o placar E o goleiro ainda Quase tira ali Na defesa Com a perna Mas caralho Consegue meter a caralhada Milton Caralho Abre o placar Dele Mas amplia Para o caralho E lá vem o Ronaldinho Já se esconde dois E o Ronaldinho Bateu Mas Que caralho Que gol Do caralho Do Ronaldinho Gaúcho Opa E Gilete Não pôde fazer nada Galera Olha o problema Aí 2 a 1 Para o time do caralho E vamos ver Se a gente consegue Permanecer Perdemos o primeiro 2 a 1 E vamos ver Se a gente consegue Deixar de 2 a 1 Porque Se não é problema E lá vem ali Depor 90 minutos Do segundo tempo Marica Já tocou Para Rosa Rosa Já viu Marica Passando Já fez Enfiada de bola Para Marica Marica Vai na velocidade Mas já está Muito cansado Muito cansado Malafi Que nome Que nome do caralho Mas já vem Ronaldinho O nosso aniversário Querendo fazer Ali Lá vem Gilete Na experiência Do camigol Dos iluminatis Pega a bola Tranquilamente Mas toca Errado Ali Para Ronaldinho Que sorte É Fim De Papo Na segunda etapa E o time Do caralho Está aí O nosso capitão Kagawa Mas caralho Ali O nosso capitão É quem decide Para a gente 2 a 1 Para o time Do caralho E graças Ao bom e velho Marica E o nosso capitão Caralho A gente consegue A primeira vitória Aqui Rumo A merda Da primeira divisão Beleza? Galerão Não esquece De deixar Aquele bom e velho Like Da mascada Do camigol E Vamos ver Se no próximo jogo O time do caralho Consegue aí Permanecer Com mais uma vitória Marica ali Caralho Com as mesmas Notas 8.4 Foram os melhores Aí Com um gol Cada um E assistência Marica ali Dominando Então É isso aí O goleiro deles Ainda conseguiram Fazer muita defesa Então Aquele Bom e velho Abraço Da mascada Do camigol Não esquece De deixar aí O bom e velho Like Você que já é inscrito Você que não é inscrito Se inscreve Deixa seu comentário Que vocês vão estar ajudando A desenvolver o canal E trazer bons e velhos episódios Futuramente Para a mascada Do camigol Beleza Valeu Tchau Tchau E aquele abraço Camigol Tchau 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 Tchau